Agora vamos para a notícia e o assunto é sério. Olha, uma criança se machuca em obra paralisada do espaço alternativo. E o DER diz que não tem como dar continuidade à obra enquanto não houver uma decisão da justiça. Bruna Santana mostra os ferimentos da filha no pescoço. Sara, de 10 anos de idade, passeava de bicicleta quando se feriu no canteiro de obras inacabadas do espaço alternativo de Porto Velho. Os trabalhos de construção do novo espaço foram paralisadas em novembro do ano passado. Depois de uma operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual e Polícia Civil. De lá para cá, o canteiro, que já estava com 70% das obras concluídas, está assim. Neste trecho, por exemplo, a estrutura de concreto e a madeira dividem espaço com mato. No cenário bucólico, apenas uma placa do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, que é responsável pela execução da obra, tem um aviso de alerta. Mas pelo tempo, as redes de proteção já não oferecem segurança. E foi essa falha que provocou o acidente com a menina. A Sara, de 10 anos, andava de bicicletinha no trecho até ali onde tem calçada. Nesse espaço aqui, onde tem essa construção de rampa paralisada, a Sarinha precisou pegar um atalho, já que não tem calçada aqui na continuidade da obra. E foi neste trecho aqui que a menina acabou se ferindo. Aqui neste fio, ó. Este fio é usado para segurar essas redes de proteção que, em sua grande maioria aqui na extensão da obra, está assim, ó, destruída. E a Sara foi atravessar, que não teria visto pela falta de iluminação também. Era por volta de seis e meia da tarde. E a menina teve lesões no pescoço, depois de ter encostado aqui, ó, neste ferro. E a mãe dela, a Bruna, está revoltada. Na verdade, a rede estava caída, ficando só o fio. E logo nesse pedaço aqui da pista, não tem iluminação alguma. E isso fica que aconteceu que ela não conseguiu ver o fio e passou com a bicicleta. Na hora que ela passou com a bicicleta, graças a Deus, ela não viu em uma velocidade muito rápida, deu um chicote. Então, na hora que ela bateu, veio o fio, veio subindo até o nariz e derrubou ela da bicicleta. E isso, para mim, eu fiquei desesperada no momento, porque não tinha uma ambulância. Era para ser bem sinalizado, porque já que é uma obra parada, ela tinha que ter, no mínimo, no mínimo, eles exigem uma quantidade de metros, de altura. E isso aqui não está acontecendo. Então, são duas regularidades. O diretor-geral do DR diz que não há como dar continuidade na obra, enquanto não houver uma decisão da Justiça. Nós dependemos de uma decisão do Tribunal de Contas, né? Essa é a questão do espaço alternativo. Fizemos ajustes, estacionamentos, as outras demandas. Então, sem essa decisão, nós não temos condições de tomar nenhuma providência, até porque tem uma questão jurídica a ser resolvida. Mas eu acredito que nos próximos dias, mais do que 15 dias, não vai passar. Nós teremos uma decisão. A partir da decisão, nós fizemos todas as respostas possíveis para as argumentações, para o relatório do Tribunal de Contas. Feito isso, eu acredito que a gente vai... nós vamos reagir. Sobre o acidente com a criança, o secretário disse que lugar de andar de bicicleta é na calçada. E tratou o caso como negligência. Nós não podíamos fazer nada lá, porque a empresa era detentora do canteiro de obras. Aí o Ministério Público, sabiamente, nos autorizou, pediu, na verdade, para que a gente fizesse medidas para a questão de segurança. Porque existem os tabumes e existe o isolamento da obra. Então, não dá para andar de bicicleta no meio de um canteiro de obras. Então, na verdade, isso chama-se negligência, imprudência. A bicicleta tem que andar na via. E a gente está tomando as medidas para que atenda essa questão de segurança. Sinalizando a questão da energia elétrica, da segurança também local. E também da obra, do canteiro de obras, que são aquelas duas passarelas e alguns quiosques. Nós estamos fazendo um tapum, vamos isolar tudo, sinalizar. E em breve já vai estar resolvido isso. Olha, eu ouvi, eu ouvi, quando eu imaginava que eu já tinha ouvido tudo na minha vida aqui nesse jornal. Não é possível. Eu acho que o mais sensato, mais correto, mais digno, mais humano, seria o coronel, o coordenador DE, o superintendente DE, o diretor-geral DE, sei lá. Se é solidário com a menina, com a família, ele pode até eventualmente dizer, Olha, é bom cuidar, mas... Não, o jeito que ele falou ali, ele esculhambou com a menina, xingou a menina. Não vai dizer que não o que foi. Tá gravado. O que é isso? Detalhe, uma criança de 10 anos, né? Não, parei um pouquinho. Primeiro, primeiro, se nós temos um canteiro de obras que está paralisado aos escombros ali, há quantos meses? Há quantos meses? E o próprio diretor DR disse o seguinte, não, sabiamente o Ministério Público mandou colocar, mas não tem nada ali. Quantos meses? E tem mais. Não precisa o Ministério Público mandar fazer proteção. O bom senso manda. E mandaria que o governo fizesse isso, sem necessidade do Ministério Público sabiamente determinar que se colocasse ali tapumes e proteção e assim por diante. E outra coisa, essa chamada proteção que estão dizendo, ele tá todo lá no chão. Quem é o responsável por isso? É o governo do Estado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha isso aí, olha que pouca vergonha. Que pouca vergonha. Se não dá pra fazer a obra, pelo menos mantenha essa rede aí de pé. Porque se a menina só não morreu por muita sorte, poderia ter sido decapitada. E eu não tô aumentando não. Daqui a pouco, aqui, tem veias importantes. É a jugular que fica no pescoço. Se corta a veia da menina, vital. Olha aí, é por muito pouco. E aí a menina sai ferida. E aí, não é o gato, é a discleta, é a calçada. O que é isso? Não, eu até entendo que seja assim. Mas não era a hora de alguém que pertence ao governo do Estado. Eleito pelo voto popular. Certamente com o voto dos pais dessa menina. E provavelmente, sei lá. E acontece um acidente, nós temos que ser primeiros solidários. E depois botar placa, botar sinalização, ajeitar essa escolembação. Olha aí, olha aí, ó. Isso aqui não é o que o Ministério Público mandou fazer, não. Essa escolembação aí, esse monte de rede escolembada, jogada no chão, com ferro torcido e tudo o quê. Isso aí não é o que, sabiamente, o Ministério Público mandou fazer, não. O que é isso? Isso ali já está uma escolembação. A gente vê gente pelada, fazendo sexo, se drogando, bebendo, tudo. Eu não ouvi ninguém do governo dar uma declaração dessa. Agora, a menina que está de bicicleta, não. Essa aí, pá, lugar de bicicleta na calçada. E lugar de fazer sexo, onde é que é? Ah, vamos parar com isso? Isso é muita falta de sensibilidade. Me desculpe, coronel. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Não era hora de chamar a atenção da menina do jeito que foi chamado. Era hora de fazer uma visita na casa da menina, pedir desculpas, dizer que... Aquele escolembação que está aquilo ali, vai ser reforçado, vai ser revisado e por aí vai. Governo que quer estar perto do povo, faz desse jeito que eu estou dizendo e do jeito que eu estou ensinando. Ensinando. Eu tenho idade... Eu tenho idade para ensinar vocês. Uma porcaria, mas tem que fazer o quê? Tem que admitir isso. A vida me ensinou que é desse jeito. Ah, pelo amor de Deus. Por que que não admite? Olha, realmente nós erramos. A gente descuidou e aquilo ali está tudo escolembado. E outra coisa. Conversa minha com o doutor Ayrton Marins aqui nesse auditório, nesse estúdio, pouquinho antes do programa do Léo Ladeia, duas semanas atrás. O doutor Ayrton Marins, procurador-geral do Ministério Público, dizendo que não aguentava mais o jeito que está aquela obra, que tem que ser retomada urgentemente, e que ele está disposto, já falei isso aqui outras vezes, disposto a assinar um taque a hora que for preciso. Mas ele depende, depende do Tribunal de Contas. Vamos resolver esse negócio aí, essa pendenga? Antes que alguém de bicicleta de novo passe por ali, e o diretor do DR vai xingar de novo. Ah, para com isso. É, mas é com essa indignação que o jornal acaba. Ah, mas tem que... Não, mas tu acha que eu tenho condição de continuar com esse jornal hoje? Depois do negócio desse? A criança sendo culpada? Pelo amor de Deus, tem que ser solidário com a menina, poxa vida. Se ela está certa ou está errada, ela tem 10 anos. É, tem que tacar o pau sim. Tem que tacar o pau, porque alguém tem que responder por isso.